Ô mulher, ô, bateu uma fome agora, vamos pegar um negócio pra comer? É verdade, tô com fome também. Alô, vamos pegar o que pra comer? Um peixe, peixe cru. Peixe, xixi? É. Não, não, xixi não, o homem não evoluiu pra comer peixe cru. Vamos pegar alguma coisa que tem mais sustância, sei lá. Mô, onde foi que tu deixou aquele panfleto que me deixaram no ouvido do cheveque? O panfleto tá ali, ó. Chefe da pizza, gente. É esse mesmo. O pessoal comentou lá na firma lá, disse que é bom. Dada, aceita zap ainda, manda um zap pela prensa, eu quero portuguesa. Mandar um zap. Only you Can you make all this world seem bright? Only you Can you make the darkness bright? Oh mulher, essa chefe da pizza é boa mesmo. Mas eu comi demais, cara. Oh amor, esqueci de avisar, veio uma baby de brinde. Essa chefe da pizza? É eu. Vamos lá comer agora. Pensou em pizza? Chefe da pizza! Na compra de uma gigante, ganhe uma baby ou um refri de brinde. Chefe da pizza, 3394-5895. WhatsApp, 99709-8325. Chefe da pizza, 3394-5895. Chefe da pizza, 3394-5895. Chefe da pizza, 3394-5895.